Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Saigio Geouza Alexander. Russell Westbrook é um dos melhores competidores da história da NBA, Jumper Brasil passado, o presente e o futuro do Oklahoma City Tundé colidiram na noite de quinta-feira. Eventualmente, o time liderado pelo jovem Saigio Geouza Alexander entrou em quadra para enfrentar Russell Westbrook e o Los Angeles Clippers. O técnico Mark Daigneault acredita que há mais emelhanças entre as duas estrelas quando você pensa. Saigio é uma pessoa muito diferente de Russell, mas sua competitividade os une. Não há uma noite em que você olhe para esses dois caras e pense que eles não desistirão da quadra. Resumindo, eles estão sempre conectados. Não me surpreendo mais com as atuações de Saigio, pois ele é o mesmo competidor todas as noites. Os Clippers após 24 pontos e 7 assistências, ao mesmo tempo em que converteu 8 sextas de 13. E saiu com a vitória. No entanto, Daigneault duvida que o confronto com seu exemplo time tenha influenciado o desempenho do exemplo MVP da Liga. Não há motivações externas para esse cara, por exemplo. Ele tem estilo e nível de jogo definidos, e fará isso todas as noites. Nada menos do que isso, disse o treinador após o jogo. Saigio Jeousa Alexander não conseguiu escapar das perguntas sobre Russell Westbrook. O duelo de gerações de ídolos do Oklahoma City, foi um dos destaques das entrevistas pós-jogo. O jovem já contou que cresceu com a ascensão do Thunder sob o comando do armador. Os anos de confronto com o veterano, tornaram ainda mais fã do adversário. Russell é um dos melhores competidores, que já entrou em quadra na história deste campeonato. Então toda vez que você o enfrenta, você tem que dar o seu máximo. Porque ele vai te atacar. Ele enfrenta qualquer um, que vê pela frente, e não tem medo de ninguém, disse o quarto artilheiro da temporada. Mas, além de conhecê-lo fora das quatro linhas, também foi uma experiência pessoal. Eu gosto muito dele. Ele é um dos jogadores e pessoas muito bons dessa liga, elogiou Alexander. As boas atuações de Westbrook, aliás, são mais.